Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, semana decisiva para o Vasco da Gama, dentro e fora de campo. Neste vídeo a gente vai falar muito aí do futebol profissional do Vasco da Gama. Hoje dia de reapresentação, semana aí derradeira, onde o Vasco da Gama terá que ajeitar a situação de contratações. Tem que contratar e já registrar no BID. Vamos falar muito aqui também sobre a reunião do Conselho Deliberativo no dia 30. O Vasco da Gama aí, próximo aí de virar SAF. E vamos falar muito, muito sobre o julgamento decisivo aí, que vai acontecer amanhã, sobre o incidente de suspeição do doutor Paulo Roberto, onde a gente poderá ter uma reviravolta aí nas eleições do Vasco da Gama, que ainda está subjúdice. Você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a gentileza, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Bem, meus amigos, vamos começar aqui falando sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Saiu uma matéria hoje no GE que o Vasco bateu um recorde negativo, algo que não acontecia há 100 anos. Isto mesmo, o Vasco perdeu em cinco clássicos que disputou no Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. A última vez que o Vasco da Gama havia perdido todos os clássicos num Carioca foi em 1922, mas o Vasco só jogou apenas um clássico naquele ano. E o Zé Ricardo, tentando melhorar aí a sua imagem com o torcedor vascaíno, muitas pessoas questionando o trabalho aí do Zé Ricardo. Hoje ele começa uma nova semana aí de preparação, buscando melhorar o desempenho aí do Vasco da Gama em 2022. O Vasco que fez um Campeonato Carioca pífio, que fez uma Copa do Brasil para se esquecer. E é o seguinte, o Zé Ricardo buscando aí melhorar a parte física, técnica, tática e pelo menos uma notícia boa. Para a estreia aí contra o Vila Nova, o Zé Ricardo deverá ter todo o time do Vasco da Gama. O Anderson Conceição e o Getúlio tiveram melhoras aí significativas no aspecto físico. A gente almeja sorte aí para o Zé Ricardo e que ele possa finalmente mostrar aí um bom futebol aí que nós, torcedores do Vasco da Gama, precisamos. Sobre a situação aí envolvendo reforços, né? Fora de campo, o Vasco mapeia junto com a 777 Partners, com a equipe de scout da empresa, possibilidades de reforços aí para o Vasco da Gama. E o Carlos Brasil, ele lembrou ontem, lá na Lancinete, das dificuldades que o Vasco está tendo para poder trazer determinados jogadores. Mas ele tem dito que os jogadores que estão chegando estão extremamente comprometidos. O Vasco estaria negociando aí com dois zagueiros. Segundo o Carlos Brasil, é uma posição aí carente. O Vasco aí que perdeu o cangar. O Miranda está suspenso por conta do doping. A gente também perdeu aí o Ulisses e também o Menezes. Então, o Vasco saindo aí para contratar dois zagueiros. Ainda assim, o Vasco da Gama estaria atrás de um lateral. Eu não estou entendendo muito bem essa situação. O Vasco está afim de trazer o Heitor, jogador lá do Internacional, mas os valores dificultam o negócio. O Vasco da Gama agora é saf. Mas saf, não entrou 70 milhões? Aonde que está esses 70 milhões aí? Isso precisa ficar um pouco mais claro para o torcedor do Vasco. O Vasco contratou o Eric. Eric chega na próxima semana. Fechado, sacramentada a negociação. Até o final de 2023, o vínculo dele com o Vasco da Gama só está esperando o Campeonato Gaúcho terminar. Carlos Pena chega hoje no Rio de Janeiro, faz exame amanhã e, sendo aprovado, chega com um contrato aí de três meses para poder ajudar o Cruz Maltino. E é o seguinte, a comissão técnica teve dúvidas aí sobre a chegada do Carlos Pena. Eu acho que é um jogador que joga muito igual o que o Nede joga guardado as devidas proporções. Acho que vale até aí o esforço, o investimento. Bom, com relação à situação do jogador lá do River Plate, a mesma situação do Heitor, né? O Benjamin Roisset. É a seguinte, informação. O Vasco da Gama aí fez uma proposta de 7 milhões. Foi isso que saiu aí nas redes sociais. Para pagar em três vezes. A princípio, o River Plate não teria aceitado. Vamos ver como que vai ficar o desenrolar dessas coisas aí. O Vasco precisa contratar. O elenco do Vasco com esse time aí não sobe. Bom, quarta-feira, né? A gente vai ter aí, dia 30, a gente vai ter aí uma reunião no Conselho Deliberativo onde a gente vai ver aí as propostas aí para a deliberação das emendas para alterar o Estatuto. E vai ser uma reunião que vai pegar fogo lá no Conselho Deliberativo. Agora, as emendas serão apreciadas aí. E após as emendas serem julgadas aí, a gente vai ter uma AGE aí já marcada para o comecinho do mês de abril, certo? Onde os sócios do Vasco vão deliberar aí sobre a situação envolvendo a mudança aí do Estatuto do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, amanhã julgamento decisivo, né? Julgamento aí que, para o bem ou para o mal, vai determinar o futuro do Vasco da Gama em 2022. Vocês sabem que o doutor Paulo Roberto, responsável por dar a sentença lá no processo das eleições do Vasco da Gama, ele no momento está impedido por conta de um incidente de suspeição imposto aí pelo Jorge Salgado. E a gente vai ter o julgamento amanhã às 13h30 e, se for transmitido, o nosso canal vai passar aqui. E nesse julgamento a gente vai ter aí ou a liberação do doutor Paulo Roberto ou o Paulo Roberto vai ser afastado. Então a gente aguarda porque, se for afastado, Certamente não vai dar tempo dessa situação ser julgada até o final de 2023. Então o Salgado deve continuar aí como presidente do Vasco. Porém, entretanto, se houver aí uma reviravolta, a gente deve ter grandes possibilidades aí de ter uma sentença favorável ao Levenciano. Vamos aguardar. Então essas foram as notícias do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E vai da Vasco. Valeu!